Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 15h. No nosso bloco de cultura de hoje, vamos falar sobre bibliotecas. E para isso, trouxemos Glória Blaut. E para brilhantar mais ainda o nosso papo, trouxemos Carlos Mônaco, livreiro muito querido do nosso Grupo Mônaco. Obrigado, Mônaco, pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Glória, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. É uma satisfação estar com todos vocês aqui. Que bom. Glória é a atual coordenadora da Biblioteca Anísio Teixeira, que municipalizou-se há pouco tempo. Glória vai falar para a gente desse processo, como foi isso, e como está sendo o trabalho na biblioteca. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. A Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, ela foi municipalizada em outubro de 2013, mas entrou em obra e oficialmente ela foi reaberta em 13 de novembro de 2014. Agora, dia 13 de novembro, o último, fizemos o primeiro aniversário de muita mudança. A biblioteca foi estadual durante 30 anos e era só biblioteca infantil. O desafio nosso é que ela se transformou em uma biblioteca popular. É para todos os segmentos, todas as idades. E estamos trabalhando para isso. Eu entrei em março desse ano. É muito bacana você estar em uma biblioteca dentro do Campo de São Bento, que é um mar de cultura. Muita coisa acontece ali de arte. E foi muito bom ter aceitado essa coordenação. Mônaco, ninguém melhor do que você para falar de livros, de biblioteca, né, Mônaco? Você está acompanhando o trabalho da Glória, com certeza. O que você tem a dizer para a gente? Eu já acompanho o trabalho da Glória há muitos e muitos anos. Eu acho que talvez há quase meio século. É um trabalho que realiza de uma maneira notável, digna de aplausos de todos aqui do nosso município, né? E falando na Biblioteca Anísio Teixeira, eu estive presente por ocasião do aniversário que ocorreu recentemente. Realmente, uma biblioteca está em belíssimo estado, notável. Eu fiquei realmente, assim, entusiasmado e também com inúmeras personalidades ligadas à vida cultural da cidade, né, presente. Enfim, me encantou. Eu saio de lá realmente encantado pelo seu estado, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. A proposta nova, né? E pela beleza. A proposta nova, né, Glória? Nós trouxemos umas imagens, fizemos um trabalho de pesquisa. Ficamos muito felizes também com o que a gente viu, né, Glória? A gente viu uma biblioteca, um espaço prazeroso, totalmente reformado, remodelado. Você estava comentando comigo que, além da reforma, houve uma restauração, né, Glória? Eu digo que não foi reforma, porque foi tudo modificado. Instalação elétrica, hidráulica, toda estrutura física, elevador, plataforma elevatória para... Cadeirante. Cadeirante, pessoas idosas. Acervo novo, mobiliário, tudo muito claro. Você hoje só acende a luz quando o tempo está meio fechado, porque a claridade... É assim, tudo muito claro. E... Para o ambiente de biblioteca é fundamental, né? Para o ambiente de biblioteca, muita gente... Olha que espetáculo aquela sala que ficou. Olha. Livros bem arejados. Isso aí já é uma atividade, né, Glória, que vocês fazem com as crianças. A biblioteca já reformada. São poucas imagens, mas dá pra gente ver no coração do campo de São Bento, né, em Caraí, Niterói. Parabéns aí pelo trabalho de reforma e restauração da Biblioteca Néstor Teixeira. Parabéns a você por esse trabalho que está começando. É um bebê ainda, mas vai dar muitos frutos, né? Ah, com certeza. E o interessante de você estar, assim, no coração do... De Caraí, né, ali no campo de São Bento, o público que entra e que a gente acolhe, porque eu acho que, para você hoje, e falar assim, ah, eu vou à biblioteca... Você não ouve isso com muita frequência, né? Você vai a shopping, você vai ao cinema, você não ouve muito dizer que você vai à biblioteca. Então, o que nós fazemos lá, ressaltando também a equipe bacana que eu tenho, a gente acolhe, a gente quer que essa pessoa seja bem acolhida para ela voltar. E é o que está acontecendo. Como ela era infantil e a gente ainda tem um grupo forte de criança, o que está acontecendo? O acolhimento é feito de tal forma que estão vindo... Ah, uma coisa, assim, importante de falar é que ela está abrindo aos sábados e ela não abria. E, aos sábados, as crianças que vão com a escola ou com as babás estão levando os pais e os avós para conhecerem a biblioteca. E aí, o desafio da gente transformar numa biblioteca popular para todas as idades fica fácil, porque já estão os avós, já estão os pais e a gente, em função desse novo leitor, desse novo usuário, a gente consegue fazer os projetos com eles. Então, a gente já recebeu um grupo de idosos, foi muito lindo esse dia, a gente recebeu um grupo de idosos da Porciúncula, da Igreja Porciúncula, eles fazem, uma vez por mês, eles fazem uma visita a algum lugar cultural. E, como ali a biblioteca é próxima, era só atravessar a rua... Facilidade, né? Que bom! É para facilidade para eles. E eles escolheram, impressionante, eles escolheram a sala infantil e queriam ouvir uma história infantil. A gente tem duas funcionárias que contam história muito bem, fizeram especialização em literatura infantil, mas elas não estavam. Quem contou a história fui eu. E eu contei a história do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, até recomendo a vocês todos, que tem filhos, amigos, netos, vizinhos, é uma história linda, é uma história infantil. E eu falei para eles, gente, olha só, eu não sou cantadora de história, mas eu vou contar para vocês. Com certeza foi um sucesso. Quando eu acabei de contar, todo mundo chorava, estava todo mundo chorando. E aí eu comecei a chorar também. Eu falei, gente, eu fui tão mal, eu fui tão mal assim na contação de história, uma senhora levantou e falou assim, não, você foi ótima, você me fez lembrar, você reavivou a minha memória, que estava esquecida. Eu lembrei do meu filho que morreu na guerra. E aí começaram a falar. Então a gente resgatou a memória. Nossa, só de falar a gente fica impressionante. Então a gente resgatou a memória. A gente recebe, tem um projeto na biblioteca, toda quinta tem história. Então, uma quinta-feira para o público infantil, uma para o público adolescente, uma para o público adulto. E agora a gente está, a gente fez uma vez só, mas gostaram bastante. são os pacientes e acompanhantes de quem se trata na Associação Fluminense de Reabilitação. Foi um grupo de paralisados cerebrais, com suas cadeirinhas de roda, ouvi a história. Aí foi a contadora de história que contou-se muito bacana. E nós convidamos uma professora de Libras, também para levar os alunos dela de Libras. E foi uma tarde maravilhosa que a gente também está querendo inserir na nossa programação. Toda quinta tem a FR. Que bom. E democratizar a leitura para todos os... Tocou no assunto que eu quero falar agora. A gente precisa espalhar a leitura para todo o público. Um dos objetivos da biblioteca, que você já falou várias vezes, é a democratização da leitura do livro, o fácil acesso ao livro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente acolhe, a gente recebe o público. Isso tem que ser de uma forma muito bem carinhosa, bem feita para ele... Ah, eu vou voltar na biblioteca. Eu gostei de ter ido lá. O livro é para todos. A gente, quando estuda biblioteconomia, tem umas leis que nem todo mundo gostava, era uma parte bem teórica, mas tem cada livro no seu lugar, cada livro do seu leitor, todos têm direito a livro. E isso se faz... O livro tem que circular, né, Mônico? A biblioteca tem que ser viva. A biblioteca tem que ser viva. É um fator muito importante a obra ser divulgada, chegar às mãos dos leitores. E temos muitos interessados em literatura. E temos projetos, né? Muitos projetos. Projeto Mais Leitura. Projeto Mais Leitura, que é promulgido pela imprensa oficial, é um projeto maravilhoso. Sim. Eu, nos meus meios séculos de carreira, não tinha visto uma coisa dessa forma. Eu queria até comentar a respeito da biblioteca Anísio Teixeira. Eu queria felicitar, gostaria de felicitar as autoridades por dar nome de Anísio Teixeira à biblioteca, por ter sido Anísio Teixeira um grande educador brasileiro. Foi muito bem focalizado na obra do Hermes Lima, que marcou com introdução à ciência do direito. Então, o Hermes Lima retratou de uma maneira magnífica o Anísio Teixeira, que aqui está a sua obra. Eu queria até, nesse momento, presentear a Grollia Braut, que dirige brilhantemente a biblioteca e que dá nome à Anísio Teixeira. Obrigada, Mônica. Olha, que bacana. Parabéns. E a gente, na época, quando era ainda estadual, quando ela fez 25 anos, a Babi, a filha dele, esteve presente na... Isso é muito importante. Muito importante. E esse nome, o Anísio Teixeira, a biblioteca já se chamava Anísio Teixeira. O bacana foi ter mantido o nome de um estadista, de um grande educador, do nome ter sido mantido. Isso foi muito legal. Mas, falando da democratização da leitura, os projetos que acontecem lá na biblioteca, a gente faz muita roda de conversa, roda de leitura, leitura compartilhada. Toda sexta-feira tem um psicólogo, ele tem um grupo, por enquanto ainda é da terceira idade, que lê a Elida. Cada sexta-feira, lê-se um canto da Elida, depois de ler, compartilhadamente, cada um lê um pedaço, e depois é comentado, é falado a Elida. E a Elida, uma obra tão antiga, a Elida também publicou a Odisséria. A Odisséria. É uma obra marcante na literatura mundial. Glória, como que a gente faz para saber os horários desses eventos? Como que isso é divulgado e aonde isso é divulgado? A gente divulga na Agenda Cultural. Agenda Cultural do município. A gente tem um mural, aliás, eu gosto bastante de falar, lembra que eu falei que a minha equipe é muito bacana? Sim. Olha, a equipe tem contadora de história, tem professora de artes, tem pedagoga, e tinha uma salinha onde ficava o guarda-volumes. era uma sala muito bonitinha, ela era meio arredondada, que guardava, ficava lá o guarda-volumes. Eu só... Gente, uma sala tão bonitinha dessa, vamos tirar o guarda... Vamos tentar tirar o guarda-volumes e botar em outro lugar para a gente aproveitar essa sala de uma outra maneira. E daí a professora de arte criou uma gibiteca Maurício de Souza. Olha... Muito bonitinha. Ficou uma graça. E é muito procurada. Por adultos também, viu? Leitura de gibis. Não tem idade. Não. E o guarda-volumes foi para um espaço que ficou... O fundo do guarda-volumes virou o nosso mural. Ele é bem grande e ali virou o nosso mural, onde a gente coloca toda a programação também. A gente faz folder e distribui no entorno. A gente tem o Facebook. Facebook é importante. Tem o Facebook, que é Bip Pop Anísio Teixeira. Bip Pop... Bibi de Biblioteca Pop de Popular. Bip Pop Anísio Teixeira. E aí a gente divulga bastante. Fora que a biblioteca, por ser muito bonitinha, muito linda, ela chama a atenção. Chama a atenção. Ela é toda de vidro, porta de vidro, janela de vidro. E é uma passagem constante de várias pessoas, de crianças, de adultos, de idosos, comerciantes. Hora do almoço, que o pessoal senta no Campo São Bento para descansar. Tem guarda municipal, vai para a biblioteca. Quem trabalha na administração do Campo São Bento, na hora do almoço, ele vai para a biblioteca. O acervo está atualizado também? O acervo está atualizado. Ele está sendo informatizado. É, isso eu ia te perguntar. Eu estou catalogando e classificando, porque essa parte é a única parte que o bibliotecário faz. Catalogar e classificar compete ao bibliotecário. Isso eu estou fazendo e as meninas me ajudam depois a informatizar, a colocar no... Depois da reforma, a biblioteca também ganhou uma videoteca? Também vocês utilizam como... A gente está querendo fazer cinema com pipoca, porque isso é uma forma de seduzir também o público. E esteve lá há um mês atrás uns alunos do Joaquim Távora, mas estudam à tarde. E eles de manhã, eles são do projeto Grael. E eu achei muito interessante que eles vieram, foram a um passeio com o projeto, chegaram cedo para ir para a escola e foram fazer hora na biblioteca. Que espetáculo! Aí, Mona Cris, já pensou isso? Já gostei, sentei, conversei, perguntei quem era e tal. Então, eles pediram, aí eu fiz a visita guiada para eles, mostrei a biblioteca toda, e aí eles viram a biblioteca, e tem assim, são puffs, é uma biblioteca muito aconchegante. Então, tem puff, você senta, você se espalha, você pode até deitar. E aí eles pediram para passar aquela saga do Crepúsculo, amanhecer, e aí eu já estou providenciando, tem o livro também, aí eu faço uma troca, eu combino com isso. A gente vai ver o filme, vamos ler o livro e vamos conversar depois. Mona, o que você achou disso? Porque a gente tem que associar o livro. Os alunos da rede pública, num horário vago, num horário que estão aguardando, irem para a biblioteca. O que você achou disso? Isso, eu posso aplaudir, porque é um fato muito importante pelo incentivo às crianças a esse projeto. É uma motivação para você ir a um lugar prazeroso. Sem dúvida alguma. Eu acho que todas as bibliotecas, não só daqui como de fora, também deveriam proceder dessa maneira. Eu acho que o importante na biblioteca é o incentivo à leitura, principalmente aos jovens. Exatamente. Os jovens, é assim, a gente tem bastante criança, tem bastante adulto, o jovem ainda, a gente ainda quer, eu falo que é pescar, eu preciso pescar mais jovens. Agora, a gente tem professor da rede também, tem uma professora, era professora de artes, e é uma professora também diferente. Por exemplo, o 13 de maio foi falado lá na biblioteca, mas de uma forma tão diferente, tão bacana, e ela leva a turma, o horário de aula dela, ao invés de ela ficar na sala de aula falando, ela levou à biblioteca, onde tinha uma roda de conversa sobre o redescobrindo o 13 de maio, e fora de sala de aula. Isso é uma maneira fácil também de você aprender melhor, de você gostar de estudar. Com certeza, com certeza. Então, a gente tem também uns funcionários bem bacanas, viu? Eu vou até sugerir a uma sobrinha que estuda no Abel, chamada Juliana, de promover algo com os membros da Academia de Letras do Abel, que são jovens, a procurar a biblioteca Amiso Teixeira, quem sabe se não pode se fazer algo por Academia de Letras de Escolas. Com certeza. O Mônico está falando de Juliana, e eu me lembrei de uma outra Juliana, eu tenho uma amiga, é filha de uma amiga, que eram amigos de um grande amigo nosso, do Eduardo Travasso. Você lembra do Travasso? Eu lembro. Saudoso Eduardo Travasso. A Juliana, a professora do Abel, olha só que coisa bacana, a professora do Abel passou um trabalho sobre os 80 anos do do Maurício de Sousa. Você acha que a Juliana fez o trabalho sobre o Maurício de Sousa? Ela foi a São Paulo, a mãe levou a São Paulo, no Parque da Mônica. Eu sei que eles conseguiram, inclusive, a entrevista com o Maurício de Sousa. Ficaram lá, fizeram o trabalho maravilhoso, e a Érica me falou sobre isso. Eu falei, bom, já tenho uma programação para o aniversário do Maurício de Sousa. Sabe quem foi lá dar a palestra sobre o Maurício de Sousa? A Juliana. Que bacana! A Juliana, duas amiguinhas. aí nós convidamos... A gente também tem sorte, a biblioteca está num lugar tão bem localizado, que a gente tem o Joaquim Tavro, a gente tem o Manuel de Abreu, a gente tem o Júlia Cortines, então é muito fácil... Tem que aproveitar muito isso. ... a gente convidá-los. Aí foi uma turma do Júlia Cortines ouvir três meninas de 13, 14 anos a falar do Maurício de Sousa, a falar de Gibi. E, assim, o mais bacana, nós ganhamos, a Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira ganhou... Eu não sei a quantidade, porque eu não contei, mas eu acredito que tenha sido mil gibis. E aí a gente dividiu nas seis bibliotecas populares. No dia do aniversário da Biblioteca Anísio Teixeira, ela, fazendo o aniversário, deu presente para as outras bibliotecas. Inclusive, a gente mandou também para... Quer dizer, lógico, que se mandou para todas, a gente mandou para Silvestre e Mônica. E cada biblioteca que a gente mandou, uma caixa, a gente pediu para tirarem a foto, porque o Maurício de Sousa quer ser retor. Que bacana! Muito bom! Queria que você falasse para a gente também, Mônaco e Glória, essa rede, rede de bibliotecas populares, quantas são, aonde são, quais são. A gente tem aí, não tem, Mônaco, para a gente divulgar? Essa rede começou. Muito importante. Essas bibliotecas populares municipais, Agnaldo Pereira de Macedo, que fica no Fonseca. Temos a Albertina Fortuna Barros, no Badu. Por sinal, a Albertina Fortuna Barros foi a primeira mulher a assumir a presidente de uma academia de letras aqui na cidade. Ela foi diretora da biblioteca também? Foi diretora da biblioteca. Anísio Teixeira, que acabamos de falar, temos o prazer de estar com a sua diretora. Temos a biblioteca Cora Coralina, que fica no centro da cidade, ali na rua São Pedro. Temos a Lídia de Cifrós Rodrigues em Jurujuba e do meu saudoso pai, Silvestre Mônaco, na Ilha da Conceição. Um local que muito me marcou na minha infância, porque lá moravam familiares. Então, eu fiquei muito orgulhoso de estar na Ilha da Conceição. A Glória falou para mim antes de a gente começar o nosso papo que a ideia é cada bairro de Niterói ter uma biblioteca. Isso, professora? A nossa coordenadora geral dessa rede de bibliotecas, a Margarete Martins, ela já trabalhou na biblioteca de Vila e Piranga. A gente conversando, quando tem reunião, a reunião geral com todo mundo, a gente sabe que isso é uma vontade. e é uma vontade que cada bairro... É uma vontade, é uma necessidade, é uma prioridade, é um dever, é um direito que cada bairro tenha... Mas já são seis. Com certeza. Já trabalhando bastante. O pontapé inicial já foi dado. Eu acho que daqui para frente, quem vier, quem ficar na prefeitura deve manter esse trabalho que já tem dez anos, não é, Mônaco? É verdade. Dez anos. Começou com a secretária Felisberta, não foi? Maria Felisberta Trindade, exatamente. Eu queria aproveitar o momento para felicitar o trabalho da Glória Blaute, que foi bastante reconhecido, tanto é que há três anos atrás, por ocasião de seus 43 anos de atuação como bibliotecária, foi homenageada na Academia Fluminense Letra, lá estive presente, diante de uma multidão, várias personalidades ligadas à vida cultural de Niterói, aplaudindo o trabalho da Glória Blaute. Eu poderia também falar que a atuação dela na frente da Biblioteca Estadual foi brilhante. Brilhante porque, lembro-me de alguns fatos, a dedicação à biblioteca, o cuidado que ela teve com a Sala Matoso Maia Forte, que era uma sala dedicada à história e à literatura fluminense. Ela criou, lembro-me perfeitamente, uma comissão de associação dos amigos da biblioteca e lá participaram inúmeros elementos. Eu estive também na associação, Luiz Antônio Pimentel e tantos outros. Então, a inauguração da Sala Luiz Antônio Pimentel, que eu fiz a saudação, tive essa honra, esse orgulho. Então, foi magnífica a atuação da Glória Blaut, à frente da Biblioteca Estadual de Niterói. Parabéns, Glória. Parabéns, Glória. Muito me honra tê-la aqui conosco no programa Grupo Mônaco. Mônaco, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu apoio a esse belíssimo trabalho, essa belíssima profissional. Parabéns. Quer falar alguma coisa? Eu só queria falar, a gente ganha medalha, ganha títulos, a Academia Fluminense, mas eu faço exatamente o que eu faço há 47 anos. Eu já aposentei, fui convidada a voltar. Eu acho que eu só saio quando eu fizer 70 anos, porque aí eu tenho que sair. Eu faço o que eu gosto, não sei fazer outra coisa. Fiz muitos amigos nesse decorrer desses 47 anos. Estou na Biblioteca Popular, na Prefeitura, eu comecei agora, em março. Não, nada diferente do que eu sei fazer, mas eu queria só deixar, assim, para todo mundo que trabalha em biblioteca, em qualquer lugar, em qualquer trabalho, faça com amor. faça gostando. Não fique assim, ai, está na hora, ai, já está, que bom, está na hora de eu ir embora. Eu não tenho hora de chegar, nem tenho hora de sair. Eu gosto do que eu faço. Quando resolveram, aliás, eu dei, eu acho que fui eu que dei a sugestão do sábado, porque o Campo São Bento está ali, não é? E sábado é um dilotado. E aí sábado a gente trabalha, trabalhar sábado, sim, trabalhar sábado. Por que não trabalhar sábado? Então, é fazer com amor e com vontade, razão e coração juntos. E é o resultado do seu belíssimo trabalho. Parabéns, mais uma vez, Glória. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada pela sua presença, abrilhantando mais ainda o nosso programa, com sua presença aqui conosco, suas palavras. Foi uma honra muito grande participar do programa, ao lado de duas grandes figuras aqui da cidade, a simpaticíssima Renata Paulnier, e a notável diretora da Biblioteca Anísio Teixeira, que é a Glória Blaut. Obrigado. Muito obrigada a todos. Terminamos aqui o nosso bloco de cultura do Grupo Mônaco Cultura e Saúde. Fiquem agora com a Elisabeth do Vale, acadêmica e psicóloga. Muito obrigada. Obrigada. Ciências Sob Tendas é um programa de extensão da Universidade Federal Fluminense, que visa a divulgação da ciência de forma lúdica e interativa, através de oficinas temáticas. As atividades acontecem em áreas públicas e têm o foco nos alunos da educação primária e secundária da rede pública. Bom, o projeto surgiu, na verdade, de uma parceria que iniciou lá na UFRJ, com o Museu Itinerante de Neurociências, e depois, quando eu me tornei professora da UF, a gente resolveu levar o projeto para praças, como essa daqui de Belfort Roxo, e aí a gente ampliou esse projeto para as ciências na praça, utilizando as tendas para fazer essa feira de ciências. O programa é composto por cerca de 12 oficinas. nas áreas de Química, Física, Biologia, Arte e Inclusão. Qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro pode receber o projeto. A parceria com as escolas é feita através da parceria com as secretarias de educação do município e com as secretarias de ciência e tecnologia. Então, a gente vai às secretarias, marca uma visita, explica o projeto, leva um portfólio do projeto, e aí a gente solicita uma praça ou então uma escola que tenha um pátio grande que seja voltado para uma praça. e aí, através dessas parcerias, as secretarias trazem as escolas nesse dia para poder participar. Como a gente conta com os voluntários que são alunos da graduação, então, assim, eles se disponibilizam num dia de aula, a não ir à aula na UF para poder vir aqui. Então, a gente também não pode ter muitos eventos por conta disso. Então, a gente faz uma média de um evento por mês, começando de março e indo até novembro do ano. Participam do Ciências Sob Tendas alunos de graduação e pós-graduação de diversos cursos da UF. Bolsistas e voluntários atuam nas tendas. Nós temos bolsistas e voluntários. Nossos bolsistas, eles são da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente tem uma grande parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UF, que nos concede a bolsa. e esses bolsistas, eles participam durante o ano inteiro montando as atividades do Ciências Sob Tendas. Então, repondo o material, pensando em novas oficinas. E os voluntários são os que atuam no dia da visita, como os daqui. Então, a gente tem em torno de 10 a 15 bolsistas e uma faixa de 30 voluntários que vêm no dia conosco. Primeiramente, eu entrei como voluntária, assim como os outros bolsistas. Fui convidada pela própria professora Luciana Infragel, que eu já conhecia através do meu curso de Ciências Biológicas. E gostei muito do projeto, adorei, me apaixonei. E depois de uma ou duas visitações, eu fui convidada a ser bolsista do projeto. Eu entrei, eu avistei um cartaz na parede da UF e me interessei muito pelo projeto. Já estava na UF, queria encontrar alguma coisa. E me apaixonei pelo projeto, sabe? Me realizei e eu encontrei meu lugar e fui ficando, fui ficando até que surgiu a oportunidade de me tornar uma bolsista. Os voluntários são tanto alunos da graduação da UF quanto os alunos da pós-graduação de diversos cursos. Então, hoje nós temos turismo, psicologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Física, Química. Então, a gente envolve realmente qualquer pessoa que esteja interessada em fazer ciência para vir participar conosco. Ciências Sob Tendas é um museu itinerante que visa contribuir para a alfabetização científica da população, promovendo também uma conscientização sobre a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. O projeto é muito bom, as pessoas nos acolheram muito bem, tiveram uma forma de falar muito clara, muito objetiva e, sabe, estão conseguindo tocar as pessoas de todas as fases etárias e de todos os níveis escolares. As pessoas saem daqui sabendo um pouquinho mais, acho que é isso que é importante. Eu pintei, eu desenhei, eu vi o cérebro. Antes eu não sabia o que era isso, mas agora eu sei que o cérebro é muito importante. para pensar. Eu pintei, desenhei, gostei muito. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais uma programação. Hoje conosco, Marco Lima. O Marco é professor de educação física pós-graduado em acupuntura Shiatsu, medicina chinesa. Não é isso? Pode falar mais alto um pouquinho. Tá. Tá. Marco, a gente está aqui para falar, divulgar o seu livro, que é o primeiríssimo. Você está estreando, né? É o primeiro romance. Ah, é o primeiro romance? Então, você já escreveu outras coisas? Já escrevi, sim. É um livro de autoajuda chamado A Quarta do Dia. É um livro que fala sobre tempo de vida, formas de você prolongar o seu tempo de vida, sabendo identificar suas cotas de gasto de energia diário. E escrevi, quando era mais novo, crônica, conto, essas primeiras, assim, os primeiros experimentos com relação à literatura. Seus primeiros ensaios. Primeiros ensaios, é. E me diga uma coisa, esse segundo livro seu, quando foi lançado? Tem muito tempo? Foi em 2007. 2007. Aí, eu falei para mim o seguinte, eu só vou escrever outro quando tiver uma coisa chamando de verdade para escrever. E, como não tinha nada, eu não forcei também. Porque o outro não foi de verdade? O outro foi escrito de forma... Pergunta capciosa, né? Não, não, não. Mas, sério, eu daria até uma nota 7 hoje em dia para aquele livro. Hoje em dia, eu não olhava assim, olha que livraço. A história está legal, está bem contado, a ideia é boa, mas não foi feito de coração, assim, de fundo da alma. Foi um livro que eu precisava de um prazo de quatro meses que a editora deu. Escrevi de uma forma bem fria, mas eu passei todas as informações. Você quer dizer que você foi mais técnico nele? Totalmente técnico. E nesse agora... Esse é visceralmente... É visceral. É visceral, emocional, bem intenso. Vem do fundo da alma. Bem por aí. Vem das suas entranhas. Isso, isso, bem assim. E vamos falar, então, sobre o título do novo livro? Fala aí para a gente. Quando os anjos caminham sem asas. Eu não sei se é agora que eu mostro a capa. Nossa, esse título é uma parada. Quando os anjos caminham sem asas. Vamos mostrar a capa, porque o livro não está pronto ainda. O livro ainda não está pronto, está na editora. Está a caminho. E deve chegar na semana que vem. E o lançamento vai ser dia 19. 19 de dezembro. Você já sabe onde vai ser esse lançamento? Na Miguel de Frias. Número 40, 504, entre 4 da tarde até meia-noite. Ah, então você vai fazer lá no Fiorentim? Exatamente, lá no Fiorentim. É o Instituto... O Instituto de Ortobio. Ortobio. Vamos revitir o endereço. Rua Miguel de Frias. Miguel de Frias. Número 40, 504. 504. Dia 19 de dezembro, a partir de... A partir das 4 da tarde até meia-noite. Que beleza, hein? Olha, e esse livro está prometendo. Com esse nome aí, a gente vai tentar extrair alguma coisa, mas é óbvio que você não vai contar o livro, né? Claro que não. Mas a gente vai extrair tudo que a gente puder a respeito de... É, você vai tentar extrair, eu vou tentar segurar. É, exatamente. Eu vou tentar, mas é óbvio que você não vai entregar o jogo para a gente. Então, vamos falar. A história do seu livro, ela vai falar, acima de tudo, em bondade, desapego e aceitação. e ela também vai misturar nessa história de ficção, dados históricos. Muitos dados históricos que acontecem e aconteceram. E quem vai protagonizar esse livro? O personagem principal? É, é. Tem um nome para você passar para a gente? Pode passar o nome dele, sem susto. em sânscrito, né? Que a língua tibetana significa sabedoria, o nome dele é Biditi. E eu conto nesse livro a história desse menino que vai de zero até 18 anos de idade. É uma saga, uma saga que ele percorre toda a locação tibetana, envolvendo Himalaia, envolvendo toda a área que cerca ali, mosteiros, o centro principal de Lhasa, circunstâncias, né? Que tem a ver com os costumes tibetanos. Esse garoto percorre tudo e a história é muito baseada nele. Você diz que a história do nascimento dele coincide com o exílio do Dalai Lama? É, o nascimento dele acontece três anos após o exílio do Dalai Lama, que foi em 1959. O garoto nasce em 62 e ele nasce numa circunstância extremamente adversa. Por quê? A mãe dele já morre no parto e o pai dele é europeu. O pai dele não conhece o pai dele. O pai dele é uma pessoa que teve uma relação com a mãe dele, ficou de voltar e não se sabe por que não voltou. E, claro que tem uma crença que o governo, na época, era um governo que era chinês, que invadiu o Tibeto, na época de Mao Tse Tung. Isso talvez seja um dos motivos do pai não ter voltado. Não se sabe na história o que aconteceu. Enfim, o garoto nasceu hófano. Houve aí uma dificuldade de comunicação entre essa mãe e esse pai e provavelmente e provavelmente não deve mesmo ter tido essa imensa vontade de passar para o pai que a criança havia nascido. Será que tem isso? É, a história... Claro que houve a vontade, sim, de passar, mas só que não se consegue e acontece essa situação. Você acha que a não comunicação dessa mãe com o pai foi em virtude mesmo da época não ter permitido? com a dificuldade de comunicação. Isso aí é histórico. Não tem... É difícil se comunicar do Tibete com o mundo hoje em dia. Imagina naquela época. Então, a história, ela permeia muito isso. O garoto nasce numa circunstância... Como é que essa criança sobrevive se ela perde a mãe no nascimento? Como é que é isso aí? Então, existe um casal de amigos dessa mãe que acompanhou a gestação do menino e o garoto, ele nasce assistido por esse casal também que estava ali acompanhando o parto. Depois que o garoto faleceu, o casal... O garoto não, a mãe. A mãe, é. A mãe faleceu. Mata o garoto, já não. Então, aí a mãe... O que acontece? Depois desse falecimento, esse casal queria adotar a criança, mas o governo, na época, já não permitia que ele já tinha um filho. Então, ali na história, eles não poderiam ter mais de um filho. Então, o garoto foi encaminhado já para um orfanato. E, é claro que o menino é acompanhado, principalmente pelo homem da família ali, amigo dessa mãe que faleceu, ao longo desse processo. E ele percebe que esse menino, ele tinha uma coisa especial, que ele era capaz de promover equilíbrio em qualquer ambiente que ele frequentasse. Ou seja, ele estava num orfanato, numa época difícil, numa época em que o Dalai Lama havia ido embora, que a parte de religião, não se podia falar em Dalai Lama, não se podia falar em religião, como até hoje não se pode falar no Tibete. E ele percebe que o garoto era capaz de promover alegria no ambiente. Ou seja, o clima no orfanato estava bom. Estava um clima alegre, bom, por causa da presença do garoto. Um clima bom, é. Armônico. Super harmônico. E ele começou a suspeitar que aquele garoto não era só ali dentro, era fora, em qualquer lugar que pudesse ser. O que aconteceu? Esse homem, o nome dele é Xompô, é um nome tibetano, ele entra em contato com o Dalba, que é um outro amigo dele, que mora no mosteiro, que é um monge. Um amigo de infância, um é comerciante, que é o Xompô, e o Dalba é monge. E chama o amigo dele para avaliar o garoto, junto com o Lama, com o Lama, e de um mestre de Kung Fu chinês, que mora lá dentro, que mora lá dentro, que tem uma história própria também. O garoto, por que chamam esse pessoal para lá, para visitar o garoto? Porque o clima no mosteiro também estava ruim, estava desequilibrado, estava sem harmonia depois da saída do Dalai Lama. Então, essa ideia de... E essa criança, com que idade, com que idade ela estava? Ele estava com meses. Ah, sim. Estava com meses. Tá. E, quando... Foi feito um planejamento, quando eles fivessem um ano de idade, ele seria adotado em regime de exceção nesse mosteiro. Porque, hoje em dia, e sempre foi assim, no mosteiro, só se adota um criança a partir de sete anos. Tem um limite de idade para eles poderem adotar. Exatamente. Mas, só que esse menino não conseguiu essa exceção e a história começa mais forte aí. Quando ele entra no mosteiro e... Então, ele é requisitado pelos monges, a partir do momento que eles percebem que ele promovia, de certa forma, uma harmonização para quem estava à volta dele. Exatamente. Nos locais... Isso, isso. Bem assim. E aí, eles requisitam ele para o mosteiro. Ele vai para o mosteiro. E, o que mais que você pode falar aí a esse respeito? Então, é a partir da... Chegando no mosteiro. É, eu vou fazer um geral e depois volto para o mosteiro. A história conta esse menino de zero a dezoito anos. Não é só esse período que ele é menino. Tá, ele vai para o mosteiro com um ano? Ele vai com um ano. Tá. Aí, a história vai pegando cada período dele dentro e fora do mosteiro, porque a história não fica presa com ele lá dentro. Aí, ela começa a permear todo o livro com mensagens, né, de desapego, de aceitação, de bondade, que são as características já naturais do menino, que mesmo numa circunstância extremamente adversa, órfão, num momento político muito triste do país, ele nascer com aquela energia, aquela vibração tão grande, e aí, ele já... É, de certa forma, ele estava empobrecido de fontes externas e estimuladoras para que ele ficasse bem. Totalmente. As fontes externas, nenhuma. Nenhuma, é. Nenhuma. Então, ele cria esse potencial... Exatamente. Interiormente, não é à toa que Jesus Cristo já dizia que o reino está dentro de vós. Eu falo isso sempre. Olha, gente, o reino está dentro, a coisa é de dentro para fora. Exatamente. O garoto, internamente, já transmitia essa sabedoria e ele passa a ser um personagem importante na história, numa circunstância em que ele vai para um mosteiro diferente, inclusive, que é um mosteiro diferente do tradicional, é uma ficção, essa história. Então, esse mosteiro tem uma característica de abarcar os conhecimentos orientais não só restritos à linguagem tibetana, eles também trabalham com linguagem chinesa, com japonesa, eles trabalham com todo tipo de sabedoria oriental e o garoto aprende aquilo tudo. O garoto é construído em termos de educação dentro dessa circunstância. E o ponto que vai ajudar muito no norte da história é quando ele começa a aprender regras de yin e yang, que são jogos de equilíbrio na medicina chinesa. Tá, então agora vamos passar um pouco, Marco, já que você está contando aí a respeito, falando a respeito do livro, vamos contar um pouco sobre a sua trajetória, porque o livro não é senão o deslocamento do seu próprio interior para o Bidit, certo? O Bidit não é senão o deslocamento de quem escreve para a história. Da sua própria pessoa. Claro. Então vamos falar um pouco sobre você. Como é que foi o início da sua vida? Que tipo de criança você foi? A gente percebe que você tem traços de inibição, mas ao mesmo tempo, você já falou comigo que em determinados momentos na sua infância, você tinha características bem marcantes onde você, de certa forma, conseguia vencer essa inibição. É, eu fui educado para ser tímido, né? Eu fui... O que você chama de educado para ser tímido? Eu não sei. Eu fui instruído pela vida, eu fui... Passaram várias mensagens que o meu caminho era ali na timidez para ficar... Porque seus pais te podavam muito? separados. Não, não, não chegavam a ser... Meus pais não têm nada a ver com isso, não. Meus pais me trataram super bem, normal, educação perfeita. Eu acho que a constituição nossa mesmo, que eu nasci em um local ou com um cercado de pessoas que não tinham nada a ver, né? Com certos valores que eu tinha. Então, você começa a se sentir deslocado daquilo e passa a achar que você que está errado. Meio peixe fora d'água? Meio peixe fora d'água. Então, é claro que... E quando é que você começa a se lembrar que você começou a ter esse tipo de consciência de que estava meio que um peixe fora d'água? Eu sempre tive até meus 23 anos. Olha! Então, foi um tempo longo. Foi um tempo longo. Foi um tempo longo. E como é que foi esse despertar? O despertar aconteceu na faculdade, quando eu já estava fazendo a faculdade de Educação Física e aconteceu uma circunstância acadêmica que eu fui convidado para um professor para apresentar trabalho científico para o público, para as pessoas viajar e eu conseguia fazer. E eu fazia com prazer aquilo. Falava com prazer para as pessoas do meu jeito, do jeito que eu sabia, mas eu gostava. Eu achava... Você vibrava, eu vibrava, dava uma alegria aquilo ali. Aí, aquilo ali, eu comecei a perceber que a questão da timidez fica sendo relativa dependendo do ambiente que você se encontra. Dependendo do ambiente que você se encontra, a timidez pode aparecer ou não. Por exemplo, eu posso pegar um cara que é super liderança, vai para a noitada, deslocado, fala com todo mundo, fica com uma roda de pessoas numa festa em volta dele, mas, num ambiente acadêmico sério de faculdade, ele fica com a boca calada, fica extremamente inibido. Já vi várias vezes isso. Então, tudo depende do ambiente que você se encontra. Então, você quer dizer que, de certa forma, essa estimulação externa para você influencia bastante? Ah, totalmente. Eu acredito que sim. É, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente desinibida, que eu posso estar num ambiente que ninguém fale coisa nenhuma, todo mundo em muito silêncio, eu vou achar um jeito de... Quer dizer, não é nem que eu tenha que forçar, isso é muito natural em mim. Eu não tenho inibição alguma. embora, muitas vezes, eu fique calada por opção, não quero falar, não estou afim, isso aqui não me agrada, estou fora, não estou nem aí. Mas, se for um local que eu tenha vontade de falar alguma coisa, em momento algum engraçado, isso desde que eu nasci. Ah, eu não sou assim, não. Eu vou diferente. Mas, eu tive muita influência... É, eu tive muita influência do meu pai. Do meu pai e da família do meu pai, que era uma família muito festeira, sempre um pessoal muito desinibido, que gostava de conversar, gostava de bater papo, gostava de ouvir. Não é à toa que eu gosto de ouvir as pessoas. E cada história de um ser humano, para mim, é um universo que eu vislumbro e que se abre na minha frente e que é uma coisa maravilhosa, muito enriquecedora. Eu adoro ouvir pessoas. Porque essa coisa é de você entrar num universo diferente, de você conhecer coisas interessantes para o seu aprendizado diário, para o seu aprendizado cotidiano. E eu tenho uma curiosidade a respeito do ser humano e da vida, de uma maneira geral, uma coisa muito forte. Então, essa curiosidade me leva, me impulsiona, me enche de emoção. Ah, tem que conversar com uma pessoa? Para mim, é maravilhoso. Tem pessoas que odeiam isso. Preferem ficar ali no celular, com o intermediário, que é justamente a tecnologia. E eu adoro o olho no olho. Adoro essa coisa que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo. não gosto muito das relações formais, onde você tem que ficar. Gosto das relações onde a emoção flui com abundância, flui naturalmente. Como a gente está fazendo aqui? Mas, então, me diga uma coisa. E como é que foi a sua escolha pela educação física? É, na época, eu não sabia. Eu, como eu falei para você, nesse período de ser inundado por timidez e situações que você não consegue visualizar as coisas, eu também não tive maturidade para identificar tão cedo o que eu poderia ser na vida. Eu só fui ter consciência das minhas vocações depois de já estar cursando educação física, inclusive. Mas, como eu precisava fazer algo, eu procurei fazer algo que tivesse a ver com as atividades que eu fazia na minha infância, que era jogar futebol, ou seja, coisa ligada a esporte que eu tinha... Então, esporte, você sempre gostou? É, eu sempre gostei. Gostava de correr, gostava de muita atividade. Então, eu entrei na educação física já meio que dentro dessa ideia. dentro dessa ideia e lá dentro eu fui me descobrindo aos pouquinhos no que eu poderia me encaixar ali dentro da educação física. Então, sempre foi para você uma coisa muito forte essa coisa de colocar o corpo na atividade profissional. Eu trabalho além da medicina chinesa com técnicas de trabalho corporal. Porque depois você foi fazer medicina chinesa, você foi para a acupuntura e foi para o chiatsu. Exatamente. Tanto que, depois da educação física, depois de formado, fiz uma faculdade, uma pós-graduação numa academia de ciência oriental, em que eu me formei em acupuntura e depois me formei em chiatsu e trabalho com isso até hoje. E você trabalha há quanto tempo com acupuntura e chiatsu? A acupuntura desde 2006 e chiatsu desde 2008. Chiatsu desde 2008. São duas técnicas que completam o meu dia a dia de ver a vida, inclusive, de ver as coisas, sempre buscando analisar as circunstâncias da vida num ponto de equilíbrio. Pois é, você deu aí um bom equilíbrio, porque primeiro você falou que gostava de jogar futebol quando era criança, o que é uma coisa bem agitada, onde a sua participação é num ritmo acelerado. Corre atrás da bola para cá, para lá, para lá, quer dizer, e depois você entra num momento em que você vai para a educação física, onde a participação do seu corpo também seria mais em termos de vitalidade física. Exatamente. Correto? E depois você vai para a medicina chinesa, onde é uma atmosfera mais introspectiva do que propriamente de aceleração corporal. Exatamente. Aí fica uma introspectiva que entra numa conjuntura da minha vida que me leva para o meio. Te dá o que você estava buscando. Mas não fico freado e não fico acelerado. É meio. Meio. Se sair um pouquinho do meio em algumas circunstâncias da vida, eu aprendi, a gente fala gente, mas são as pessoas que militam com essa ideia. Eu aprendi a voltar rápido para o meio. A ideia é essa. Para o meio de campo. Olha só, você começou jogando futebol. Exatamente. E aí eu costumo me referir a essa coisa do meio de campo. Porque a gente fala sempre que os extremos são danosos, porque são patológicos e são doentios. Isso aplica na medicina mesmo também. Então o ideal é a gente fazer as contas de chegar, gente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem oito, nem oitenta. Mas vamos passear pelas gradações para ter equilíbrio. Uma conversa que está aqui na história do livro. Totalmente a ver. Já peguei o espírito da coisa. Está vendo? Tem totalmente a ver com isso. É, porque na realidade a sabedoria... a caminhar no meio. É, a sabedoria ela está exatamente, eu acho que acima de tudo, com o grande mestre, que o mês de dezembro, aliás, a gente comemora o nascimento dele, que é Jesus Cristo, historicamente falando, Jesus de Nazaré. É considerado também um avatar também. mas em termos religiosos e de crença e de fé, falamos no Cristo. E ele disse que o reino, podiam dizer que o reino estaria aqui, estaria lá, estaria com lá, mas que o reino está dentro de nós. E a proposta dessa linguagem de sabedoria, que a gente utiliza, você utiliza na medicina chinesa, eu utilizo na psicoterapia, a filosofia lá utiliza de várias maneiras, com os vários pensadores e filósofos, não é senão o fato de nos remeter a essa consciência. Exatamente. De que existe um meio termo e existem capacidades interiores que nós temos que desenvolver para lidarmos com a vida como a vida é. Até para termos um bom aproveitamento da vida enquanto vivos, enquanto vida existe. É engraçado que essa história remete ao primeiro livro, ao outro livro que eu escrevi, da Cota do Dia, de combater os exageros. Se você segue uma vida inteira evitando exagerar nos departamentos, principalmente físico, emocional e até intelectual, se você se preserva sem gastar o exagero, você vive mais. Sim, com certeza. O corpo é preparado para isso. Exatamente. É isso aí. Quem alcança, alcança. Quem não alcança, tem dificuldade. Vai ficar buscando. É o jogo do combate, do exagero. Tudo que é demais está errado e tudo que está de menos está errado. Temos que encontrar. E você, através da acupuntura e dos chiates, você consegue também ajudar isso. As doenças são todas assim. São doenças de exagero e doenças de deficiência. Corporalmente falando, alguém. gente, estamos a quanto tempo do nosso término? Dois minutos. Então, nesses dois minutos, Marco, eu quero que você diga, em termos de acupuntura e de chiates, o que você acha que funciona melhor, por exemplo, para dores? Para dores, a acupuntura. A acupuntura. Porque a acupuntura tem agulha, tem mocha, tem eletroacupuntura, tem todo um sistema que você pode dar o apoio. Claro que, poxa, você tem uma dor de cervical e põe uma massagem, um bom... Porque olha, para a cervical, chiates, isso para mim é show de bola. Isso, uma boa pressão, uma pressão sustentada também, segurando o cotovelo também. para poder relaxar bem a musculatura. Sempre solta. Sempre solta. No meu trabalho, quando aparecem vários pacientes de cervical, cotovelo na cervical, sustentação, e logo depois, agulha e calor. E joga o calor também. A gente tem os bastões chineses de mocha também, que a gente vai jogando calor para dentro. Aí solta tudo. E o chiateso ficaria para utilizar nas tensões aí... tensão, insônia, situação emocional, ansiedade também, muita ansiedade, controle de ansiedade, porque o toque para os ansiosos é mais importante do que a agulha nesse ponto. Até porque eu acho que o toque tem essa coisa de... Exatamente. Da carícia também. Eu acho que a coisa do você pegar no outro é importante. Exatamente. É uma troca de vibração, uma coisa boa. Gente, estamos há um minuto. Marco, deixa seus contatos? Deixo. Eu trabalho no Instituto Ortobio, que fica na rua de Miguel de Frias, no Rio 40, 504. O telefone de lá é 2717-917. 2717-917-917. Isso. E o meu horário lá é amplo, manhã, tarde, até às 8 da noite. E é só entrar em contato que eles agendam o horário que eu já vou atender. E você está lá que dias? Todos os dias. Todos os dias? Às vezes, sábado também. Maravilhoso. Marco, então, olha, despedindo e até o lançamento do seu livro. Obrigada. Certo? Eu é que agradeço. E, ó, para você que nos assistiu, meu beijo. e aí e Legenda por Sônia Ruberti